No chão, a bola rolando. No céu, é um sonho que passa. Sabe aquela história de quando no meio do nada, no meio do mato, por exemplo, alguém vai e coloca aquela sementinha que faz toda a diferença? Pois é, o programa da tarde agora vai contar pra você uma história que tem tudo a ver com isso. Onde, no meio do mato, nasceu um campo de futebol. E a semente sabe qual é? Essa aqui, que começou a fazer a diferença na vida de muitos jovens. Hoje eu estou em Guarulhos, Grande São Paulo. Mais precisamente, na comunidade Anitta Garibaldi. A renda média aqui não passa de um salário mínimo. Aqui o esporte é tão democrático que vale tudo em campo. Cachorro, até umas cabras. Só não pode lixo, né? Sim! Gabriel! Vinícius! Talisson! Fábio Ramalho! Opa, Fábio Ramalho, cheguei, tô aqui. Tudo bom, meu amigo? Tô vendo o nome, Salviano. Primeiríssimo. Você quer fazer parte do projeto? Quero conhecer esse projeto. Quero fazer parte, vai. Você estuda? Estudo pela vida, vai. Respeita seus pais? Muito! Seus amigos? Total! Então você está apto. Vem cá, meu irmão. Esse cara é grande do tamanho do coração que ele tem, maior até o coração, eu acho, que você. Como é que começou essa história de trazer o futebol aqui para essa área? Eu fazia um trabalho em São Paulo, com crianças também, futebol. Mudei para Guarulhos e vi a necessidade aqui da comunidade ter esse tipo de esporte, esse tipo de projeto para as crianças. O campo foi aberto no meio do mato. Aliás, como tudo por aqui. A comunidade hoje tem 15 mil pessoas e nasceu de uma invasão há 14 anos. Tudo aqui tem a ver com o movimento social. Daí o nome, Anitta Garibaldi, uma revolucionária de uma época de luta pela independência do Rio Grande do Sul, a chamada Guerra dos Farrapos. Mas por aqui, eles não têm vergonha de dizer. Farrapos são os calçados para jogar bola. O que aconteceu aí nesse tênis? Tem um buraquinho aí, hein? Não, o que? Pode ir para casa. Não sei, existe um monte de buraco aí. Rasgou assim do nada. Do nada, rasgou? Se tivesse uma chuteira para jogar, você acha que você faria até mais gol, é? Chuteira nova, porque cairia bem. Cairia bem? Sim. Tudo aqui começou com muita luta e com poucas crianças. Mas hoje, já são 150 meninos de 6 a 17 anos. E onde o pessoal do time passa... Oi, Elvis. Tem paga para o meu filho aí? Tem paga sim, mãe. Ah, tá. Quantos anos ele tem? Ele tem 9 anos. 9 anos? Traga ele para o projeto. Vai ser mais uma criança para somar. Tá bom. A gente passa aqui na comunidade em si, o pedido das mães para ter filho no projeto é uma demanda muito grande. É uma demanda na qual a gente não consegue supri-la, né? Por falta de condições para suprir essa necessidade de ter mais crianças no projeto. Mas é isso o tempo todo? É o tempo todo. É porque o projeto nós engordamos uma questão da educação com as crianças também, no qual a gente tem um fortalecimento dos pais em casa. No projeto trabalhamos três itens. É a questão de não faltar escola, ter nota boas na escola. A questão da educação com os pais em casa, que hoje em dia está muito em falta isso. Nós trabalhamos aqui no projeto. E a questão da educação no projeto. Nós temos até um item no projeto que a gente conseguiu diminuir 80% a questão dos palavrões das crianças, apenas colocando fricções para eles fazerem no dia a dia. Como é que funciona isso? Me explica isso. Como é que é? Se falar palavrão, como é que é? Falou um palavrão, paga 10 polichinelos. Falou novamente, 20 vai aumentando. Teve criança que já chegou a pagar 200, 300, que é uma maneira da gente educar eles sem gritar com eles e eles entenderem que é necessário eles diminuírem a questão do palavrão. Ah, espera aí. Então o juiz aqui sofre menos? É juiz, eu... O que que acontece se sair aí um palavrão, escapuliu, pum, saiu? É, 30 polichinelos. Você já apagou muito polichinelo aí ou não? Eu também já apaguei vários polichinelos. É mesmo, porque soltava a língua sem querer. É demais, né? Se o juiz fizer alguma coisa errada agora, como é que protesta sem falar palavrão? Na mente, é. Aonde? Na mente. E quem xinga perde o lance. Não é que saiu aí, ó, um pênalti? Pênalti! Agora, fora do campo, o que que é um gol pra você na tua vida? Ajudar a família, né? Um gol de ser jogador de futebol, tem o meu sonho, né? O sonho é ser jogador? É. Profissional mesmo? Profissional. Pra ajudar a minha família inteira também, né? A vontade aqui não é tão distante como o avião que passa lá em cima. O campo de futebol fica no final do campo de decolagens do aeroporto de Guarulhos. E aqui, o que tem que voar alto é o sonho. Você já andou de avião? Nunca? Nunca. Só viu aqui do campo? Só. E se você um dia virasse um jogador famoso, fosse jogar num time na Espanha, sei lá? Eu ia viajar muito de avião. Muito. O sonho que, realizado, seria um troféu do projeto Anitta Garibaldi pra cada um deles. Hoje vai a chuteira de ouro aqui do projeto Anitta Garibaldi vai para vocês do quadro Chamada de Esperança. Presente aceito, como a ideia da Anitta Garibaldi, que ficou gravada no muro. Não tenha medo de correr atrás dos sonhos. Tenha medo de ficar parado. Ficar na rua, se não tiver uma ocupação, é sinônimo de quê? Drogas. Drogas, né? Entrar por caminhos errados. Então, assim, esse projeto chegou no momento certo para essas crianças. Chegou a hora da gente dizer, então, o que o projeto está precisando de tão especial. Temos várias necessidades. No momento, a mais urgente são chuteiras, pares de chuteira para as crianças. Chuteira para continuar o jogo? Chuteira para continuar o projeto. A bola não pode parar? A bola não pode parar. Olha para aquela câmera e conta para o Brasil inteiro. Por que as pessoas devem ajudar o teu projeto? As crianças são merecedoras. Elas são esforçadas, são educadas, são disciplinadas. Mas, apesar de morar numa área carente, numa comunidade, elas merecem essa doação. Vai ajudar muito, né? Vai ajudar, é de suma importância. É de suma importância para a continuidade do projeto dessas chuteiras. Bola no pé e sonhos voando alto, eles esperam agora por uma. Chegou!